chance matemática. O Santos vai fechar a sua participação na Série B contra o Esporte, que segundo o GE publica hoje, vai pagar o valor da multa para o Lucas Lima, que está emprestado, jogar. O Lucas Lima é um jogador-chave hoje no Esporte. Jogando muito bem. Jogando muito bem, o Esporte vai pagar essa multa. A gente fala agora dos outros times, a não ser que vocês querem falar algo mais do Santos. Não, só um detalhe que a gente não pode deixar passar, o jogo do CRB. O CRB jogou muito bem. E precisava. O CRB precisava muito. Garantiu a permanência da Série B. Garantiu a permanência ontem, fez um jogo extraordinário. Aproveitou que pegou um time com a baixa guarda também que era do Santos e passou o carro. Uma informação interessante, eu não sabia, é o time que mais joga a Série B, né? São 12 anos seguidos na Série B, o CRB. Hélio dos Anjos, né, amigo? Hélio dos Anjos. Eterno Hélio dos Anjos. Que já trabalhou no Paissandu esse ano. O Paissandu vai ficar também. O rebaixamento foi todo definido nessa rodada, né? Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Acabou por causa do CRB. É meio chocante ver Ponte Preta e Guarani caindo juntos para a Série C, né? É a primeira vez que eles vão se enfrentar na Série C. Muitos tradicionais caírem assim ao mesmo tempo, né? Vamos falar da Ponte. Vamos falar da Ponte, então. E a Ponte está na Copa do Brasil do ano que vem e o Corinthians não está, por enquanto. Por enquanto. É o quinto rebaixamento da Ponte no século. Foram três rebaixamentos da Série A do Brasileirão, 2006, 2003 e 2017. E um no Paulista, em 22. Eu estava lá no Moisés, no sábado. E aí... E volta para a Série C depois de 34 anos. Passe do Lucas Nima para o gol do Barnetta. Vai ser só a segunda vez. A Ponte é um clube centenário, né? 124 anos de história. Vai ser só a segunda vez que ela vai jogar a Série C e volta à terceira divisão depois de 34 anos. E assim, apesar de no final confusão, bomba, o de sempre, né? O torcedor da Ponte achava que não ia cair ontem. Não ia cair nesse fim de semana. Não, o Santos vai ganhar do CRB. Se ganhar do CRB, bastaria a Ponte ganhar e aí tinha que torcer contra o CRB. Era mais ou menos esse o jogo, né? Só que deu ruim. Deu ruim na Vila para a Ponte. O Guarani já estava rebaixado. Mas muito fraca a campanha. Mas muito fraca a campanha de Campinas como um todo, né? Chapecoense também garantiu ontem, ganhou do Curitiba. Vamos mostrar aqui a Chape. Agora, me choca porque além da tradição dos dois clubes, Guarani e Ponte, Campinas é uma cidade enorme do Brasil, uma cidade próspera. É que os clubes realmente foram muito mal administrados nesses últimos anos, né? Para chegar nesse nível, cara. Chape derrotou o Curitiba 2x1 de virada, né? O Josué abriu o Placar, o Perrote e o Tarek fizeram os gols da virada. E no fim do jogo chama atenção a comemoração do Gilmar Dalpozo, que assumiu a Chape na 31ª rodada. Passou praticamente toda a Série B ali na Chape e conseguiu a permanência e foi celebrar com a torcida ali. Campanha decepcionante do Curitiba também na Série B, né? Muito, muito. O time que caiu e se espera que faça o que fez o Santos. De volta, o Curitiba é um time grande também, campeão brasileiro com uma safra atrás. E foi bem, bem, bem abaixo o campeonato do Coxa esse ano. Mostra o gol de quem está brigando pelo acesso, né? A gente ainda tem Mirassol e Novo Horizonte. Um dos dois vai subir, mas ainda não temos a definição dos outros três. O Mirassol conseguiu o empate cooperário. Aos 42 do segundo tempo, o Pará abriu o Placar e o Yuri Castilho empatou. Você viu o Mozart ao final da partida comemorando enlouquecidamente. Porque esse resultado encaminha o Mirassol. Ainda não é matemático. Explico pra vocês já já. E o Novo Horizontino também foi buscar o empate com o Paysandu 1x1. O Giovanni abriu o Placar e o Wesley Garcia empatou. O Goiás segue vivo porque derrotou o Amazonas 4x0. Os gols de Ian Lucas, Marcão, Paulo Baia e Sander. O Goiás é um caso, hein? E vai enfrentar o Novo Horizontino na última rodada. Chance muito pequena de classificação, mas o que o Goiás fez nas últimas rodadas é impressionante. Demorou muito pra acordar. É. Aí você acompanha o último gol do Goiás. É, a questão é que se o Ceará ganhar o outro, o Goiás já não sobe mais, né? Olha lá. E o Sport derrotou o Ponte. Puta pra gente, você comentou esse jogo. O Sport é um time estranho, né, cara? Quando você acha que ele vai ganhar, ele, tipo, perde pontos pra operar em casa. É, mas esse gol foi aos seis minutos. E aí, aos seis minutos, desmontou a ponte. Logo depois vai ter uma expulsão do Luiz Felipe, o lateral. Uma expulsão muito, muito, muito boba. O VAR chamou e tava certo mesmo. E aí, o Sport ficou administrando o jogo, né? Tá um jogo muito tranquilo, com um a mais. Então, a gente viu dois gols no primeiro tempo. E esse golaço do Fabinho, né? Uma cabeçada linda, linda, linda. Subiu muito. É. Subiu muito. O primeiro gol do Sport, a gente mostra só o trecho final. Mas ele é muito bonito. Ele vem desde o goleiro, uma troca de passos na defesa. O técnico é o Pepa. É. Assim, é um golaço do Sport, o primeiro gol. Um gol coletivo bem bonito. Bom, então a gente tem... Basta a classificação de novo, antes de debater os times que lutam pelo acesso. O Santos já subiu, 68 pontos. Mira só e o Novo Horizontino, um dos dois vai subir. Né? Isso já é certo. Não sabemos qual dos dois. O Sport tá na quarta colocação. E o Ceará, que é o quinto colocado, joga hoje, contra o América. E tem a situação mais confortável, apesar de estar em quinto. Mas é um jogo hoje contra o América, pra você ganhar o jogo. O jogo é no Independência. E aí vem... Não, Castelão, Castelão. Castelão? Castelão. Estava na Independência, foi mal. E o jogo... E aí vem o Goiás com 60 pontos, tentando... Sonhando com o tropeço do Ceará. É. A situação é a seguinte, Rizek. Situação, por exemplo... Vamos começar por baixo. Situação do Goiás. O Goiás não basta ganhar. Tem que ganhar do Novo Horizontino, né? De todos os jogos... Que tá vivo na competição. Eu não sei se todos os jogos... Todos os jogos serão domingos, seis e meia, né? Seis e meia. Não, acho que deve ter alguma desmembrada. Pode ser. Não, desses que estão brigando pelo acesso, todos no mesmo horário. É, exato. Todos no mesmo horário. Goiás e Novo Horizontino. O Goiás tem que ganhar, obviamente, do Novo Horizontino. Mas ele tem que torcer pra derrota do Ceará e tem que torcer pra derrota do esporte. É porque se o Ceará ganhar hoje, vai essa 63. Com 19 vitórias. E aí o Goiás não alcança mais o Ceará. É. Então, se o Ceará vencer hoje, o Goiás já entra domingo sem chance. Exato. E aí, certamente, vai ter aquele incentivo financeiro. Opa! De clubes interessados na vitória do Goiás. Isso sempre existe. Então, assim, como o Ceará e o Esporte não podem passar Novo Horizontino e Mirassol, um deles sobe hoje. A gente não sabe qual. Quer dizer, um deles não. É. Exato. Se o Goiás precisar de dinheiro pra poder ganhar hoje, externo, o Goiás precisa fazer... Hoje não, né? Se tiver combinação e o Goiás na última rodada... Que dinheiro que você tá falando de combinação? Não, cara. Incentivo de times interessados, por exemplo, num tropeço do Novo Horizontino, podem oferecer recompensa financeira pro Goiás. É, no último jogo. No último jogo. Porque se o Goiás... Se o Ceará hoje pontua, tchau, Goiás. Tchau, Goiás. Então, ele vai ficar sem... Normal, Lino. Não tô contando nada novo pra você, né? Você tá nessa turma, nessa vida há um tempo. Eu já ouviu falar disso, sim. Já ouviu falar, né? Em alguns lugares. Então, tá. Bota, por favor, os jogos que restam. Eu não tenho nenhuma informação. É só uma dedução lógica do que acontece todo ano aqui no futebol brasileiro em situações semelhantes. Então, a gente vai ter as seguintes partidas. O Mirassol vai receber a Chape. Não, não. Calma, só um pouquinho. Tem um jogo anterior ali, né? Do Ceará, tá? Sim, tô lendo na ordem da tela. Aí, o Goiás vai visitar o Novo Horizontino. O Sport pega o Santos. O Ceará, hoje, pega o América em casa. E depois, o Guarani fora. E aí, na última rodada, Goiás e Novo Horizontino. Fala, Serginho. Não, é que assim, esse jogo do Ceará é o jogo mais fácil da rodada. Porque o Guarani tá rebaixado já há mais tempo. E o Guarani tá caindo pelas tabelas. Perdeu pro Brusque esse fim de semana, que é o outro rebaixado. Mas, pro Ceará, esse jogo vai ser mais fácil se ele vencer o América hoje, né? Porque aí ele entra só precisando de vencer o Guarani na última rodada. Isso. Porque se o Ceará empatar hoje, o Sport é que vai pra última rodada dependendo apenas de uma vitória sobre o Santos. E por isso que também o Sport deve pagar a multa pra ter o Lucas Lima, né? É, segundo o GE, vai pagar a multa. Vai pagar a multa. Não, tem que pagar. Vai pagar a multa. Domingo. Domingo eletrizante aqui. Como toda rodada final de Série B. Três vagas em jogo é muito, né? Pra última rodada, né? Sim. Você não me lembra, assim, de uma Série B com três vagas em jogo na última rodada. Geralmente tem uma vaga, duas. Depende de hoje, né? É, depende de hoje. É. Não, mas vamos continuar sendo três. Não, mas se o Ceará não ganhar hoje, não. Você fica só pela última vaga, mas três equipes... Três equipes. Três equipes. Perfeito. Melhor a gente falar assim, três equipes. Perfeito. Cara, e também tá demais, pra quem gosta do drama dos outros, a briga contra o rebaixamento na Série A.